Ele comprou o jogo em euro, em libras, em franco suíço. O cara conseguiu ir em Liechtenstein e achar uma loja de tabuleiro. É passagem, é tipo Botafogo, é passagem. Ele achou uma loja de ego. O cara viajou e acabou com o dinheiro que tinha, comprando o jogo. No primeiro dia em S, eu te contei isso lá no grupo. No primeiro dia em S, o Bruno perguntou, e aí, como é que está o Orly em S? Sem dinheiro, ele chegou e me pediu dinheiro hoje à noite. É como assim? O cara viaja e ele nem um dia acaba com o dinheiro comprando o jogo. O Orly em S, o primeiro dia de viagem, o S, são três dias de evento. No primeiro dia acabou o dinheiro dele. Ele estava mandando mensagem, pedindo dinheiro emprestado. Foi pedido para tirar o dinheiro da emergência. Solta a mulher no shopping, olhem o que dá. Vai fazer as compras, entendeu? Vai fazer a feira, enche o carrinho. Aqui em casa é assim. Bem, passou um ano do último programa. O que vocês jogaram do último programa para cá? Bom, esse ano eu não joguei tanto quanto nos últimos anos. Foi um ano mais difícil em termos de trabalho, mais cursos, mais coisas, menos tempo livre para os jogos. Mas eu joguei uma leva de jogos muito bons, até por causa da nossa viagem que a gente fez também. A gente trouxe muito jogo e depois com a leva de Essen. Para mim ficou como o melhor do ano passado o Agra, que é um jogo pesadão, com múltiplas formas de vitória. Mas bem elegante, com a temática do indiano, que agora está na moda, né? Indiano é um novo zumbi, né? Mas é, eu prefiro o indiano, que eu já estava saco cheio com essa temática de zumbi. Então, eu curti bastante. Tem o Rajas também, então já aproveitando. O Rajas of the Guns. Ele é muito bonito, ele tem uma estética muito bonita. E com os dados, aquela mecânica com os dados, que eu adorei. Acho que ele foi unânime na mesa que a gente colocou. A turma toda gostou bastante. Bom, do ano passado, nessa categoria de jogos mais pesados, eu acho que o meu favorito ficou com o Great Western Trail. O Rei do Gado. O famoso Rio do Gado. Pra mim é um jogão, assim. Eu fiquei meio na dúvida entre ele e Mombasa, mas eu acho que ele é o prefiro ainda em relação a Mombasa. Porque a mecânica de ter um set collection... Das cartas. Das cartas, das vacas. E você ter que decidir em qual trajetória, se você vai na trajetória do engenheiro, se você vai combinar o engenheiro com o vaqueiro ou com o construtor, qual a velocidade que você vai dar no jogo, acompanhar o que os outros estão fazendo ao mesmo tempo. Apesar de ser um jogo com pouca interação, você tem que... Não pode sacanear o amiguinho ali, né? É. E precisa estar sabendo o que ele vai fazer, né? Porque se ele vai puxar o jogo também. Sim. Se ele vai comprar vaca, se ele tá apto pra comprar agora. Exatamente. Eu acho que é um jogo que, de primeira vez, assusta muito, porque as regras são muitas regras, muitos detalhes, mas, incrivelmente, ele é diferente de um jogo, por exemplo, Galerista. Que, pra mim, tem muitas regras, e não são regras que, depois que você aprende, elas fluem. Fluem mais fácil. É, o Great Western Trail, você aprendeu meio que tudo... Você é pronto, acabou, você entendeu o jogo. Galerista, cada vez que a gente abre ali, ai, meu Deus, não lembro mais nada do jogo, eu tenho que pegar, olhar tudo de novo. Então, eu acho que o designer conseguiu, com sucesso, botar muitas regras de forma bem fluida. É o que ele disse nos últimos anos, né? É o jogal. Alexander Biefster é o cara que fez o Great Western Trail, o Mombasa, o All My Goods, o Daniel que se destacou aí nos últimos tempos, por fazer esse monte de jogo, jogão, né? É verdade. Nos dois anos, é o queridinho da galera aí. Mombasa, em 2016. All My Goods. All My Goods, e agora o Great Western Trail, em 2017. Ano passado teve também, que eu joguei o Gaia Project, que eu gostei bastante. Terra Mística modificada, 2.0. Terra Mística 2.0, exatamente. Mas pra mim que chamou mais atenção foi o Pulsar, que aí já tem uma mecânica diferente, é um jogo mais espacial, de colonização, com tecnologias também, que modificam de uma partida pra outra, que eu gostei bastante. Um jogo bastante antigo, que eu joguei pela primeira vez, ano passado, e achei sensacional, foi o Le Havre, que, inclusive, eu acho que ele é bastante antigo, mas ele foi lançado no Brasil. Ele foi lançado agora no Brasil. É, ano passado, e aí, por isso que a gente comprou uma cópia, eu joguei pela primeira vez. E pra mim, tá na categoria daqueles euros super elegantes, com... A regra é simples, no segundo dia. É, uma regra muito simples, que você explica em poucos minutos, tanto que a primeira vez que a gente jogou, a gente jogou com um amigo que é praticamente cru em board game, assim. E ele, óbvio que ele jogou muito mal, mas ele não teve problema nenhum em entender a regra. Ele jogou mal por não estar habituado com a dinâmica de jogar um euro pesado. Mas, assim, a regra a gente sentou, explicou pra ele, e ele conseguiu fluir, só não conseguiu evoluir bem na hora de combinar. Ele faz o joguinho dele. Mas ele tem que fazer, ele consegue curtir o jogo e tudo mais. Então, pra mim, é um tipo de jogo, assim, que tá na minha categoria de jogo que eu gosto. Simples e complexo, ao mesmo tempo. É, comigo rola meio que um desespero no ler rápido. O barquinho vai andando ali, bate uma... Diz, caraca, o meu barquinho não vai parar de novo, a próxima vez no barquinho já é pra botar comida pros caras, eu não vou conseguir pagar. Enfim, eu fico meio tenso com aquele barquinho andando ali. É, junto com ele tem outros, né? O Goa, que eu lembrei aqui. São jogos, regras simples e decisões difíceis. Isso aí. O famoso jogo elegante. Pra mim teve nesse ano também o Caledonia. Clans of Caledonia. Isso. Sensacional. Clans of Caledonia, que também tem uma versão pouco parecida com o... Não é, as vaquinhas? Não é, as vaquinhas, os terrenos? É, é. Terra Mística, deliroso, droga. Não, porque todo mundo fala que o Caledonia... Gaia Project é a Terra Mística. É, não, todo mundo fala que o Clans é uma junção de terra mística com agrícola, com um monte de coisa. Tá, então eu tirei essa parte do Caledonia. Se eles estivessem juntando tudo, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu vejo no Caledonia a parte mais de agricultura mesmo. De você ficar produzindo, transformando, grão, vaca, carne... Então você tem que plantar e tem que ter o que produzir. É. Só que tem alguma... Só que tá enxugado as regras em relação ao agrícola. Mais um jogão. Quando eu vejo o pessoal do Clans of Caledonia, muita gente acha que é um jogo de influência diária, né? Pra você ficar se espalhando. Ele é um jogo de mercado. De mercado, isso. Você tem aquele mercadinho ali do lado. Isso. Você tem que saber trabalhar aquilo ali pra conseguir dinheiro, fazer os contratinhos e ganhar ponto. Isso. Não é só expandir, que nem um maluco. É. O pulsar. O pulsar é mais assim. É você expandir, 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 porque dá muito ponto no final. Mas se você também não expandir e fizer uns bons pulsares ali que vão ficar te dando ponto a rodada toda, você também compensa essa ausência de expansão e pode ganhar de outras formas. É. Um jogo, assim, mais simples, que eu já joguei umas 10 partidas, que eu também conheci ano passado, foi o Oh My Goods, que a gente já comentou, do mesmo designer do Great Western Trail. É. Eu acho um jogo muito interessante, porque ele conseguiu reunir em poucas cartas um conjunto de regras em que as cartas têm várias funções diferentes. É um euro de carta. Exatamente. E apesar de eu gostar de euros pesados, normalmente não é o tipo de jogo que eu estou mais disponível a jogar. Então, assim, por conta do meu trabalho me exigir muito intelectualmente, diariamente, às vezes chega num momento que eu chego em casa, o meu cérebro está cansado. Eu passei o dia inteiro, eu não faço um trabalho mecânico em que eu sigo uma rotina. É um trabalho que não tem rotina, que o tempo todo está me exigindo intelectualmente. Então, às vezes, você sentar para jogar um Le Havre, um Great Western Trail, me cansa mentalmente. Então, assim, não é porque... Mais trabalho. Você é mulher, você não gosta de ficar pensando no jogo, não é isso. É porque eu quero realmente sentar e jogar. Acho que Oh My Goods é aquele tipo de jogo em que eu tenho um nível de estímulo intelectual, mas eu posso jogar relaxado. Comendo a vida muito, tomando a paradinha. Sem pensar muito, entendeu? Então, não é um jogo super bobo e, ao mesmo tempo, não é um jogo que vai me cansar, porque eu já estou cansada e, realmente, não quero entrar num nível de raciocínio que certos jogos vão me exigir. Junto com ele, tem outros também, que a gente estava comentando, né? Que são jogos da versão de card games, né? Jogos pesados, conspirando a versão de card games. Para mim, um dos que marcaram mais foi o Burgundy, card game, que já é um jogo Burgundy que eu adoro já. E consagrado, mas que ele simplificou, ele enxugou bastante, tirou... Não tem todas aquelas peças, estão na versão card game. Eu acho que ele fica mais friendly para você chamar um amigo para sentar e para jogar. Um Gertwee. Um Gertwee, praticamente. E o meu preferido que ficou nessa versão foi o No Cesta, que aí é uma versão do Lagranja e que, para mim, já é um jogaço. Que é pesado. Então, e ele, quando ele na versão dele de card game, ficou muito suave, ficou muito sutil. Você vê uma coisa simplificada ali e na sua cabeça já abre aquelas regras todas do Lagranja. Ano que vem, quem sabe, eu vou jogar todos esses jogos mainstream, né? Porque os meus amigos viciados... As amigas famosas... Ela está falando isso, mas esse ano ela falou que jogou mais de 100 jogos, entendeu? Enquanto a minha lista está bem restrita. E quantos tu jogou com ela, Lu? Nesses 100 jogos já... Ela pediu para sair, ela não tem vida mais aqui em casa, não me chama para jogar na casa dela. Não sei com o que ela anda jogando. Não é comigo, mas não. E ano passado, para mim, celebrou, consagrou um grande ano. Porque entre esses jogos, tem um jogo lá do B, tá? Que é o Mitotopia. Um jogo do Martin Wallace. Não ficou muito famoso. Ele tem até um endgame ali quebrado. Mas é um jogaço, para mim, lindo, uma arte linda. Em que a gente tem controle de área e ele é o Warzinho ali, com deck building simples. E que, para mim, foi um grande marco de ganhar do Bousada. Bousada, eu havia até então sido freguesa dele, esses anos todos. Com uma dificuldade crônica, que eu não sabia... Dado o momento, eu percebi que eu não ganhava do Bousada. Percebi que eu empatava. O Mito Carioca? O Mito Carioca, o Bousada. E que é um dos melhores, para mim, um dos melhores jogadores do Rio de Janeiro. E que eu percebi que eu não ganhava dele. Por mais que eu jogasse, que eu empatasse, eu perdia no critério de desempate. Ou no segundo critério de desempate. E aí, no Mitotopia, Bousada caiu. Foi bom para mim, na mesa de menino, ser ou mulher, poder ganhar dele num jogo de guerra. Conflito diário. Boa. E para terminar, tem mais algum aí para a gente poder fechar? Do que você curtiu ano passado? Claro que tem. Ela pode ficar aqui por três programas. O Oscar vai começar e a gente está aqui gravando esse programa ainda. Não, um jogo que também é bastante antigo, mas que já estava na minha wishlist há muito tempo, é o Tigres e Eufrates. Porque o Kinesia é um dos meus autores, assim, prediletos, justamente por conta dele fazer esses jogos com regras muito simples e com grau de complexidade no desenvolvimento do jogo interessante. E que não são jogos muito longos também. É o seu autor preferido, né? Sim. E o Tigres e Eufrates é... Muita gente classifica ele como um jogo abstrato. Eu nem diria que ele é um jogo puramente abstrato, porque envolve um nível de decisão ali, de conflito, de um controle diário. E eu ainda preciso explorar ele mais vezes, mas era um jogo que estava há muito tempo querendo jogar e em 2017 consegui. Foi uma oportunidade. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Lipuca, da Pandora Jogos, para quem não me conhece. Eu recebi o convite do Fabrício para falar sobre os jogos que eu mais curti em 2017 e sobre o que mudou, no meu ponto de vista, no ano passado, no meio dos board games. Então, vamos lá. Eu fiz até uma colinha para falar dos jogos que eu mais curti, mas, assim, não precisa ir muito longe. Terraform, lógico, que é básico. Qualquer pergunta, a gente responde Terraform. Além do Terraform, eu tive duas ótimas surpresas no final do ano, que foi o Alhambra e o Fields of Green. Fields of Green, para mim, assim, ele é um dos, assim, top 3 também. E o último jogo que eu conheci, que já era para eu ter conhecido há muito tempo, mas eu acabei enrolando, vai e vem. E eu conheci no final do ano passado, foi o Power Grid. Maravilhoso. Então, assim, eu acho que de todos os jogos do ano passado, o Power Grid e o Fields of Green foram os meus prediletos, foram os que eu mais curti. E, assim, o Power Grid e o Fields of Green ainda não joguei o suficiente para falar, gente, olha, eu preciso ficar um tempo sem jogar, porque eu quero jogar sempre esse. Gleison, jogos prediletos. Castelo de Borgônia. Qual jogo é o seu favorito? Tsuru, gente, Tsuru. Cartagena é maravilhoso. Cartagena. Castelo de Borgônia e Cartagena. O que mais que a gente joga? Kingdomino. É, Kingdomino é legal. Imagina. Piratas. Piratas. Piratas, que ela letona com a gente. E a lembra, a lembra. Vai e a lembra. Eita louca, tô brincando com seu mipo. O que vocês acham que mudou nesse último ano pra cá, né? Com relação à presença da mulher no cenário de jogos tabuleiros no Brasil. Você tem um artigo, Aylan, maneiríssimo sobre isso. Sobre mulheres designers e tal. E o que a gente pode falar, o que vocês podem falar sobre o que mudou do último programa pra esse? É, eu acredito, assim, a primeira coisa é que a discussão ficou mais explícita sobre o assunto, né? A presença da mulher, pelo menos pra mim, é uma coisa um pouco subjetiva dizer que ficou mais ou menos, mas eu tenho a sensação, pelo menos ao visitar a comunidade, que se levanta mais vezes a questão sobre a presença da mulher, influência da mulher no meio, participação em eventos. Nós temos o exemplo, né, da criação do evento Lady Lúdica aqui no Rio de Janeiro. Teve também uma versão do Lady Lúdica em São Paulo, ano passado. Sim, que bombou esse passagem, os lúdicos. Exatamente, Lady Lúdica. Eu participei de duas ou três edições do Lady Lúdica, mais recentemente não tive tempo de ir. Mas todas as vezes você vê que realmente tá cheio de meninas jogando lá, a presença. Até um tempo eu vi a Patrícia botando uma estatística de quase chegando a 50%, não sei se hoje no evento ela já conseguiu atingir os 50% de participação feminina, provável que sim. E você vê a empolgação, todas as meninas organizando o evento, um evento feito pelas meninas efetivamente, elas organizando, elas tentando fazer a monitoria pros jogos e como que o assunto foi levado de uma forma tão, assim, a sério. A sério, né? E como que as próprias editoras e lojas se comprometeram com a ideia também. Porque a gente teve, nos eventos que eu fui, sempre teve sorteio de vários jogos. Então, várias editoras ou próprios lojistas, né? Canais também, indo lá cobrir o evento e mostrando que... Chegaram junto, né? E era uma coisa que tava sendo importante dar visibilidade pra questão do evento. Agora, mesmo nesse cenário, é interessante também fazer um contraponto, né? Porque ano passado eu fui convidada, a Lu também, pra ser uma das pessoas que pré-selecionou os protótipos pro evento de protótipos. Então, naquela ideia, diversas pessoas receberam um material preliminar dos jogos pra selecionar alguns, uma lista que você achava os 10 melhores. E daquela lista de muitos jogos, eu não lembro agora quantos eram, mas eram muitos que foram escritos. Tinha muitos jogos. Tinha um, eu lembro de um especificamente, que tinha uma mulher coautora. A Fernanda Zalice. A Fernanda, eu lembro desse. Mas não lembro de mais nenhum ou que tivesse uma mulher como única designer. Então, ainda existe poucas mulheres se aventurando a se embrenhar mais ativamente. Talvez seja uma questão de tempo, né? Quanto mais a representatividade for aumentada... Eu acho que é natural. Isso vai ser natural. É. Inclusive, recentemente, acho que eu vi também uma crítica. Eu acho que tudo que você falou, exatamente, né? Seu cenário ampliou. Agora há essa discussão sobre, mas por que que não tem mulher? Antigamente, é como se fosse normal não ter mulher. Então, agora se pergunta, mas por que que não tinha mulher aí? E, recentemente, no espaço da Mansão com Vida, eu vi a foto lá no Facebook de todo mundo, os meninos participando com a blusa da Mansão. E aí tinha lá um comentário. É só uma pena de notar que não tinha nenhuma mulher. Que foi a Gabi que participou com a gente do programa do ano passado. Que fez esse comentário? Que fez esse comentário. Exatamente. Então, assim, foi tratado de forma... Foi tratado a sério esse assunto. Foi colocado. Agora, o contraponto que eu acho é que me decepciona a postura de algumas mulheres nesse momento, nessa situação. Porque vão com uma agressividade querendo ganhar um espaço, tirando o espaço dos homens que eu não acho também que é por aí. Não é impedindo acesso a algumas jogas que eu ouvi falar. Excluindo a possibilidade de participarem. Querendo colocar exclusivamente feminina. E pra mim já não é um ambiente que vai deixar mais propício pra mim não ter homem e passar a ter só mulher. Eu acho que a liberdade do espaço pros dois transitários e deixar os dois à vontade é que vai ser o ideal. Bem, sobre dois pontos que vocês comentaram aqui. Primeiro da Mansão. Pelo que foi respondido no tópico, foram procuradas mulheres de design, mas não tiveram como vir. Isso. A Fernanda tá morando em Portugal, saiu do Brasil. Que pra mim o jogo dela é sensacional, é em parceria dela com o Léo Aires. E é bem maneiro o jogo dela. E a Bianca e a Samanta não puderam vir pro Rio por algum motivo. Talvez por... A gente tá a vésperas do Diversão Offline, né? Então estão tendo que arrumar. Eu inclusive convidei elas pra gravar também. E uma tá viajando e a outra tá se preparando pro Diversão Offline. Não teve tempo pra poder gravar vídeo e mandar. Que é bom deixar na nota, então, que elas também foram convidadas pra participar do vídeo. Porque eu acho que essa é uma crítica, assim, também, como se não houvesse espaço pras mulheres apenas. Hoje, esse ano... Ou como se não tivesse dado espaço. É. Esse ano eu vi que foi diferente. Foi um ano que foi dado espaço e que não houveram mulheres suficientes pra preencher esse espaço. Agora, eu acho que é uma questão agora de... É o passar do tempo. É o passar do tempo. Então, é... É uma evolução. É igual os jogos de tabuleiro. Então, é uma evolução. Primeiro amplia e divulga os jogos pra elas. Primeiro mostra. Olha, aqui nós temos um hobby que é assexual. Qualquer pessoa pode participar. E aí, elas participando, começam a se interessar. Ei, peraí. Eu posso também escrever um jogo. Posso lançar um jogo. Eu posso publicar um jogo. Eu posso me inscrever num concurso de jogos. E aí, vai ter mais disponibilidade de mulheres pra dar entrevistas. De mulheres pra participar do protótipo. De mulheres pra participar do Mansão com Vida. O lance do Body Game Girls foi votado que não tivesse a trauma. Então, por isso que eu fiquei fazendo essa crítica, cara. Que eu quero, assim, tá de sacanagem. Não me representa. Não me representa. Agora, pra deixar espaço pra... E eu ouvi de uma das organizadoras que não queria um ambiente masculino. Que não queria a presença de homens. Porque as mulheres se sentiriam intimidadas na presença deles. A gente vai estar construindo uma outra cultura. Segmentada. É deixar um ambiente com que elas sintam a vontade para jogar entre os homens. E não precisar tirar os homens pra que elas se sintam a vontade de jogar. Eu sou contra essa ideia de vetar os homens os eventos femininos. Sobre o que mudou no mercado, no meio. Vamos lá. Os machistas nunca mudam, né? Então, ano passado teve agressão. Ano passado teve opressoras fazendo de feminismo. Ano passado teve machista, ciumento, porque eu não defendi. Teve aproveitador tentando usar a nossa causa pra lucrar. Mas também teve mulher entrando no mercado. Teve mulher comandando o evento. Teve mulher à frente de empresas. Teve mulher cuidando de editora. Teve mulher abrindo negócio. Ou seja, teve mulher ocupando espaços que nunca ocupamos antes. Certo? Então, assim, os machistas não mudaram. Quem apoia, continua apoiando. E quem acha que não existe, que há necessidade de representatividade, continua achando. Só que hoje, quando eles xingam a gente, a gente rebate. Quando eles tentam tirar a gente do mercado, a gente insiste, a gente continua. E a gente vai continuar muito mais. Até mais, Fabrício. É Fabrício? Fabrício, né? Até mais, Fabrício. Tchau, Fabrício. Que desonra. Eu tô falando, Fabrício, beijinho. Não tem medo. Beijinho. Que vocês se juntarem pra pegar o frame pra fazer a capa. Como se vocês fossem tirar uma foto. Como se vocês fossem amiga, né? É, que vai ser a capa. Vai ser a capa. É, ajeita o cabelo. É, ajeita o cabelo, limpa o suor. Tá maneiro. Show, tá maneiro. Tá. É isso aí.